Olá meus amigos do canal Deni Eletrônico estamos aqui novamente no vídeo de hoje eu vou ensinar a você como você reaproveitar aquele seu bom ar elétrico como esse aqui ó se você tem um bom ar elétrico que nem esse aqui na sua casa parado que ele acabou o refil e você não recarregou não comprou o refil porque na verdade esse refil aqui meus amigos aqui na minha cidade inclusivamente ele sai caro o refil eu paguei nesse kitzinho completo aqui desse bom é bacana ele vem com os ajuste aqui você pode botar econômico ou você pode botar no modo para consumir mais rápido é lógico que nós vamos colocar no modo econômico né mas se você quer que o ambiente fique com a fragrância assim por mais tempo coloque aqui no modo rápido mas o refil como eu expliquei para você ele sai muito caro aqui na minha cidade o refil tá saindo a 17 reais enquanto este outro aqui ó ele custa apenas sete reais sete dependendo da fragrância você encontra até de oito reais mas esse aqui eu paguei seis e cinquenta nesse aqui só que ele não cabe no nosso no nosso suporte aqui aonde fica um circuito eletrônico que faz o bom ar acionar quando no quando você ajusta e liga ele então o que que eu fiz meus amigos para resolver esse problema eu peguei aqui o suporte eu medi aqui embaixo ele tinha um fundo dele ó para você ver eu arranquei retirei o fundo dele retífica você retira o fundo dele dos dois lados dos dois lados você retira e depois o que que você vai fazer você vai pegar o bico do original que ele veio você com uma tesourinha de ponta você pega aqui a parte final dele e você vai abrindo mais um pouquinho sempre quando você for fazer não vire assim que é para sujeira não cair não entupir o biquinho que é muito fina vire de cabe assim ó para cima e você vai retirando o excesso depois de você ter feito isso ele vai encaixar certinho aqui naquele no outro bom ar ó ó encaixou certinho está encaixado agora ó agora deixa eu espirrar aqui um pouco para você ver ó viu agora o que que vai acontecer o que que você vai fazer o próximo passo você vai pegar o suporte você vai colocar ele aqui aqui dentro olha como já sentou certinho colocar as duas pilha e vem aqui e fecha pode fechar ele ele vai ficar na posição bacana para você utilizar e para ele ficar fixo prender aqui ó no bom ar na outra parte o que que você vai fazer eu vou utilizar essa fita branca aqui que é combinar com também o suporte baixo vou passar ela aqui para ficar seguro e agora você pode desfrutar com o seu aparelho elétrico com bom ar barato de 7 reais aquele refil lá de de 18 17 reais eu não vou utilizar mais aqui vou utilizar esse refil aqui de 7 reais no meu bom ar elétrico é isso aí se você gostou aí inscreva-se no canal compartilhe esse vídeo de aquele joinha e é simples simples de fazer e olha só não tem erro valeu meus amigos um abraço e aí e aí e aí e aí